Música Então agora a expectativa de fazer um grande jogo aqui em Ribeirão Estranhamos lá contra o Juventude Conseguimos trazer um ponto, então agora Temos um jogo de suma importância aqui contra o Guarani Líder da chave, então a gente Pode aproximar deles ali e já dar um grande passo aí Para esse nosso primeiro objetivo que é a classificação Então a gente vem trabalhando firme Já em busca desse Desse jogo aí de segunda-feira Se for possível sair com essa vitória que vai nos deixar De uma maneira Bastante Vantajosa, então a gente espera Fazer um grande jogo e sair com esses três pontos Lá em Caxias do Sul você teve a companhia do meio-campista Zotti Mas infelizmente ele não vai poder atuar Está contundido, também suspenso pelo terceiro cartão amarelo Que função você deverá fazer nesse meio-campo Sem a camisa 10 do Botafogo? Olha Hoje no treino Ali uns 10, 5 minutos Fiz como segundo volante mesmo Da forma que eu venho atuando É claro que No jogo lá em Caxias A gente atuou com três Eu tive mais liberdade Mas em qualquer uma das posições Seja com um segundo Ou um terceiro Ou até como um meia Dá para mim fazer Mas o Márcio ainda tem alguns dias Que antecedem o jogo Para fazer esse trabalho Em qual for a função Eu vou estar apto ali para ajudar Ramiris, você foi o último jogador A ser contratado pelo Botafogo Imagino que você também conheça um pouquinho Desse time do Guarani Que vai ser esse próximo adversário da equipe E que tem uma defesa Tão boa quanto a do Botafogo Tomou pouquíssimos gols até agora Nessa Série C Qual que é o caminho do sucesso O caminho da vitória O que o Botafogo tem que fazer Para surpreender o time deles E furar essa boa defesa que eles têm Então A gente tem uma boa defesa Tem um bom conjunto Não é à toa que está liderando a chave Mas a gente tem um melhor ataque também Na competição Então vai ser uma briga boa Esperamos que Nosso ataque Prevaleça E a gente consiga fazer um grande jogo Não vai ser fácil Mas a gente vai em busca A todo instante Dessa vitória Que vai nos colocar Ali com Com uma grande chance Já de De classificação Ramiris Qual que é a postura Que o Botafogo deve adotar Nesse jogo Vai para cima Porque joga em casa Ou espera um pouco mais o Guarani Olha A gente jogando em casa Claro que a gente tem que propor o jogo A gente vai Fazer o nosso jogo Claro precavido Porque do outro lado É uma grande equipe também Como eu já falei Não é à toa que é a líder Da chave É um time que Marca muito forte Então a gente tem que ser inteligente A gente não pode se expor também demais Mas a gente Como você falou A gente vai ter que Sair mais um pouco Para cima Diferente do que foi lá em Caxias Jogando fora de casa A gente tem que Impor nosso ritmo sim Ramiris Se o Botafogo não tem A sua camisa 10 O Guarani também não O Fumagali Que é o craque do time Geralmente o Guarani Não faz Boas partidas Quando o Fumagali Não atua Você conhece mais alguém Desse elenco O que você sabe Sobre essa equipe Olha Jogador que joguei contra Se não me engano Tem um zagueiro E o que jogou comigo Foi o Denis Neves Lateral Se não me engano O Denis Neves Joguei com ele no oeste É um jogador De muita qualidade De uma batida Muito boa na bola Mas como eu falei Pelo time Não estar na liderança Não é um time bobo É um time qualificado Temos que Ter cuidado Mas como falei anteriormente A gente tem que Fazer valer O nosso mando de campo A gente tem dois jogos Em casa Onde a gente pode Consolidar essa classificação Então começa A partir de segunda-feira Só Falando novamente Que É um jogo Muito difícil Vai ser um jogo Muito difícil Mas a gente espera Fazer Um jogo De alto nível Para conseguir essa vitória E consequentemente Dar moral Para o restante Da competição Ramiz Como você falou São dois jogos Seguidos em casa E um último Fora de casa Contra o Macaia Que está lutando A cada rodada Para evitar um rebaixamento A vitória Nesse primeiro jogo Passa a ser crucial Até para dar mais Tranquilidade Para o Botafogo Nessa reta final É essa a conversa Que vocês têm No vestiário Sim A gente Desde o jogo passado A gente sabia Que o jogo Em Caxias Seria De suma importância Pontoar E a gente conseguiu Então agora A gente tem Dois jogos em casa Onde pode nos consolidar A classificação A gente pensa No Macaé Lá na Mais um pouco À frente A gente tem Dois jogos agora Em casa E se a gente Fizer Valer o mundo De campo Vencer Essas duas partidas A gente tem Todas as condições De ir para o último jogo Tranquilo Então é isso Que a gente espera Fazer dois grandes jogos Aqui E tentar consolidar A nossa classificação O mais rápido possível Valeu Valeu